Levava uma vida a sossegar Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Quando meu pai luta, sua filha Você é a velha negra e toda a família Para a glória de você assomir E sofrer Baby, baby, não vale a pena sofrer Quando alguém está perdido Não for algo a se encontrar Baby, baby, não vale a pena esperar, amor, não Tire isso da cabeça Ponha o resto do lugar Não for algo a se encontrar Ou bolsa Sim, sim, sim Sim, sim Sim, sim Vão como a vida a sossegar Gostava de sombra e água fresca Mas todo tempo eu passei, sem saber Quando meu pai me desistia, eu via Seu velha negra, na paninha Agora é hora de você assumir Eu vou te assumir Baby, baby, não há o que esperar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby, não há o que esperar Não há o que esperar Se isso vai começar Põe o resto do lugar Oh, velha negra Da família Não vai mais contar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.